Ora, onde está a Tamar Doce que nós conhecemos? Ela perdeu a mãe, irmão. Por acaso a Batseba sabe o que você está querendo fazer aqui no Arém? E se souber qual é o problema? O problema é que ela é que é a rainha. E é ela quem decide quem dorme aonde nesse Arém. Então não começa porque daqui a pouco você desmaia. Pare de falar com a gente assim, Agite. Você sempre foi tão boazinha. Fui. Falou certo. Fui. Com licença, você está no meu caminho. Você vai deixar? Meu pai já sofreu demais, Eglá. Deixa só daí que daqui a pouco nem ele mais aguenta. Mandou me chamar, pai? Se aproxime mais, minha filha. Meu amor. Como você está? Não tem sido fácil, pai. Eu soube que seu avô escreveu chamando você para ir para Jesus. Eu vou cuidar de você, meu amor. Eu vou cuidar de você, meu amor. Eu vou te casar. E você vai ter uma família linda. Isso é uma promessa. E eu sinto que eu não mereço nada disso. E quem diz que a gente merece qualquer coisa boa? Mesmo assim, Deus cuida de nós. A filha linda que ele me deu é prova disso. Escuta, meu amor. Toda vez que você chorar, saiba que Deus tem um ódere todo especial. Onde ele guarda as suas lágrimas. Ele não se esquece de todas as vezes que sofremos e ainda assim decidimos nos manter fiéis a ele. E fazer o que é justo. E é por isso que no tempo certo ele sempre nos recompensa. É isso que ele sempre faz com você, não é? E é isso que ele vai fazer com você também. Então pode se alegrar. Porque um dia você vai olhar para trás e vai sorrir. Por saber o quanto você já superou nessa vida. Com licença, meu rei. Sim, Zabud. Princesa. O Abissai quer falar com o senhor. Sim. Peça para ele entrar, por favor, Zabud. Quando é que você vai voltar a falar com ele? Faz tanto tempo que eu tenho vergonha. Não seja por isso. Obrigado, Zabud. Agora, por favor, leve minha filha para passear enquanto eu falo com a Abissai. Pai! Antes de falar o que veio, Abissai. Sabe onde está o Amasa? Eu senti a sua falta. Pois é, Davi. O seu comandante não chegou ainda. E sinto dizer que é bem provável que ele tenha fugido. Para o lado do Seba. Eu senti a sua falta. Eu senti a sua falta. E eu assumi. Eu senti a sua falta. Como você está? Sinceramente, não tem sido fácil. Mas eu tô fazendo de tudo pra conseguir seguir em frente. Você sabe que não tá sozinha. Não sabe, Tamar. Você tem seu pai. Tem a mim também. Obrigada. É muito importante pra mim ter o seu apoio. Zabud, eu também queria te agradecer por ter permanecido ao lado do meu pai. Pela sua lealdade a ele. Mal conseguir servir o rei nesse tempo que a gente tava longe daqui. Acredita? É mesmo? Por quê? Apareceram tantas pessoas pra ajudar que eu nem consegui me aproximar dele. Ele é muito amado, Tamar. O que foi? Por que você tá assim? Meu pai, ele é querido por tantos. É uma pena que os próprios filhos dele fizeram ele sofrer. Você não. Você tem sido motivo de alegria pro rei. É alergia. A mim? Claro que não, seu bobo. Tchim! Eu acho que aqui estamos longe o suficiente das flores. Não? vai. Então, eu acho que... O que foi? Casa comigo. Esse sorriso quer dizer que... Claro que sim. Até que enfim... Parabéns, minha filha. Obrigada, papai. Eu faço questão de fazer o casamento de vocês. Que honra, meu rei. Posso dar um abraço no senhor também? É claro que sim. Agora vai e avisa os seus pais que vocês vão se casar ainda hoje. E aí, Davi? Mas se eu me casar hoje... Quem vai ficar no meu lugar? O senhor... Mas isso é o de menos, rapaz. A felicidade da minha filha é prioridade. E eu sei que com você ela vai estar bem e feliz. Sim, senhor. Vou cuidar dela. Com licença. Viu? Viu? Ai, filha.